Já tem Sméagol né velho, nem começando Nem começando já tem Sméagol no bagulho Quando você faz 18 anos tem que analisar Controle, tá mexendo sozinho, não, aparentemente não Vamos para a luta caralho, combate Vamos pelos pavilhões da prisão, estou pronto para tocar o terror É isso aí porra, vamos lá É isso aí porra, deixa eu botar a legenda porque as vezes eles estão falando meio baixo Pera aí, é só para caso vocês não consigam ouvir, ver se dá para ativar a legenda Cadê a legenda? Não tem legenda, opções de jogo Sério que não tem legenda mano? Áudio, aqui Beleza 64 aqui é Delta 2, estamos a caminho, câmbio Entendido, estamos começando o nosso deslocamento 64 em posição, Fox 1, Fox 1 Pôs de interesse, paralelar, pôs de interesse, ok Eu sugiro que vocês mudem de posição imediatamente Eu sugiro que você não fique de boa Para onde? Para revisar os subsistentes atuais, segure ele B Beleza Eles abaixaram muito o som de negócio aqui Que diabos está acontecendo nessa prisão? Pera aí que eu joguei isso aqui no Xbox, velho Tomei um susto quando aparecem aqui, vai muito alto Pá, caralho, que porra é essa? As unidades terrestres estão sob fogo pesado, temos inimigos em todas as direções Como é que pega a cover? Eu não lembro Pera aí, pedindo reforços, câmbio Carcos, a torre! Cadê ele? Se proteja! Protegido aqui, meu querido Me acorrega Ah, não Porra, Dom, você é um idiota, né? Levanta aí o emprestado É, Lancer libera mais daqui a pouco, velho Daqui a pouco É quando você encontra o General, se eu não lembro bem Opa Bota a cabeça aí pra fora aí Baixa, velho Ai, 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 tem um cara aqui Aaaaa Pega a cover, 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 cover Pera aí, respira, respira Bota a cabeça aí pra fora aí Cabecinha Matei, matei Tá, cadê o outro? Marcos, use suas granadas Eu não lembro como é que usa, moço Ah, lembrei Fire, fogo no buraco Boa granada lá dentro Boom Isso aí, boom baby Ok, acho que estamos seguros Vamos pegar a munição Calma aí, jogo Tô pegando munição Cara acadêmico catastrófico Seja bem-vindo aí Valeu pelo follow Calma aí, velho Deixa eu pegar a munição La, 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 la Granada Granada Fogo no buraco Vum Deu certo, mas de maneira errada Tá bom, velho Tá bom Eu já vi que o Don tá ali se matando na frente Que ele é um imbecil completo, né, velho Não, não, não Eu vou morrer Puta, mano Pega a cover Pega a cover Sai daí, Don Sai daí, Don Sai daí Não tem ninguém pra jogar co-op, não, mano Solo é meio sem graça Rapaz, eu joguei a tecnologia inteira solo Porque não tinha co-op Co-op é o negócio que veio só nessa remasterização aqui Marcos, eles estão abrindo a porta Bom, você é um imbecil completo Só digo isso pra você, velho Você fica aí na frente esperando os caras te matarem, velho Mas baixa aí, velho Vamos jogar depois Até acabar o jogo demora Tá, espera eles abrirem a porta Joga agora Vlau Ah, não explodiu ninguém Ai, como é que você morreu em dois segundos, Don Caralho, Don Você é muito inútil Você é muito inútil, cara Toma Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Aqui, aqui, aqui Dá reload aí, babaca Vamos pra lá Delta 1, aqui é Delta 2 Estamos prontos para extração Câmbio Entendido Pera aí, a munició que tava aqui Opa Rifle de assalto Ah, muito que eu tô YOLO Pega a cover, Don Seu idiota Eita porra Delegado Eita porra Negativo, negativo Também estamos sob o ponto pesado É que eu tô tirando ferro aqui Procurei abrigo Agora, agora Aqui é o 61 Fui atingido Fui atingido Os controles não 61 foi abatido Repito 61 foi abatido Olá, rapaz Atenção Estamos abortando a missão Repito Abortando a missão Estamos buscando o espadrão Delta agora Flanqueado Bota a carinha aí Ae Granada de fragmentação Não tem granada não, tá vazio O que é isso? Não faço a mínima ideia Marcos, temos que ir até o Rainbow agora É o Zangado, acho que ele dublou o tutorial do 4 Let's go, let's go, let's go Lindo Lindo Lindo, maravilhoso Bem-vindo ao Esquadrão Delta Eba, Lancer Onde estamos indo? Pra Saimbrick O Coronel Hoffman está esperando por nós Hoffman Ah, merda Isso vai ser demais Ei, você é o Marcos Phoenix? Chegou a desse cara aí, o Carmine O Carmine é muito firmeza, velho Ah, legal Nem tanto Nem tanto Você Um traidor como você não merece vestir o uniforme Parece que você precisa de todo tipo de ajuda Sai da frente Tenente Tenho boas notícias Temos um plano para terminar essa guerra De uma vez por todas Ah, claro Sempre tem esse plano, milagroso Caralho, faz tanto tempo que eu joguei esse jogo, meu amigo Pequeno Zang Eita porra, velho Pequeno Zang está feliz aqui, velho Merda Nós temos a bomba Light Mass agora Eu vou eliminar todos esses desgraçados com um tiro só Mas não há como usá-la se não tivermos os dados do alvo Por isso precisamos do ressonador Ele vai mapear os túneis deles Para a gente pegar esses filhos da mãe dentro de casa Agora estou furioso Lá em cima Eita Nós perdemos contato com o Esquadrão Alpha A última transmissão veio da Praça Angry Eu quero que vocês entrem lá Encontrem aqueles homens E instalem aquele ressonador Teremos apoio aéreo? Ah O que? Está brincando? Você é o apoio, filho Só faltam dois Os remercises não deixam os helicópteros chegarem perto Vocês terão que ir a pé Ferrou Tudo limpo Mas o tenente aqui vai dar mais detalhes a vocês Sim, senhor E o mais inteligente a fazer é irmos embora Você, cumpra a missão Bela ordem Bela ordem, senhor Eu espero que você me dê 110% Fênix Eu não estou fazendo isso por você Ooooo Cadê minha lença? Mas a serra desse primeiro Gears of War não é tão legal Mais uma frente que ficou legal Essa foi por conta da casa Boa sorte, Delta Suba aquelas escadas O Alpha está nos esperando Calma aí, eu quero pegar uma arma deles Para ficar de reserva aqui Pronto, vai Você jogou o Halo? Nunca joguei Toast Só joguei o Ridge Acho que vamos descobrindo, cara Só o Ridge que eu joguei inteiro Alalalalalalalala Pera, pera, pera Cover to cover Cover to cover Isso é tudo? Eu quero serrar você, rapaz Eu quero serrar você Venha, venha, venha Juntem aquelas plaquetas As famílias vão querer ficar com elas Eu não quero juntar Muito obrigado Vamos lá Você que sabe muito bem imitar o som de uma arma atirada Mas é assim que ela é Ainda mais esse modo Burst Fire Prá, prá, prá Eu vou jogar o Halo depois Vou ficar tranquilo Game Pass está aí para aproveitar essas sagas inteiras da Microsoft Sim Groups Marcos Para os flancos Para os flancos, Marcos Vamos Marcos, para os flancos Vamos Marcos Cadê, cadê, cadê Aqui, olha Prá, prá, prá Prá, prá, prá 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 Flankhead Flankhead Oh, não, oh, não Reloading Cover, cover to cover Foda-se o Dom, foda-se o Dom Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Cadê o buraco de emergência? Cadê minha granada? Granada Eu vou morrer, eu vou morrer Marcos Castro? Não, não é o Marcos Castro Eu morri porque o Dom morreu É isso Tava mó bem, velho Então você pode pegar um cover, Dom, por favor? Porque você só morre, né, velho Meus olhos estão sangrando, por quê, velho? O cara que jogou no fino do fino desse jeito Está sangrando seu olho Põe a cabecinha aí Agora vem um buraco ali Ih, não vem no mesmo lugar Lá atrás, lá atrás, lá atrás Fire on the hole Pera, pera, pera A situação aqui está tensa, velho Onde o cara foi? Onde o cara foi? Onde o cara foi? Onde o cara foi? Cover, 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 cover Ali, 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 ali Morra, locusti! Lacosti! Morra, lacosti! É só explica por que ele é preso mais pra frente, gente Se eu me lembro bem Cadê? Quem mais está aqui? Ah lá, 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 fujão! Não, não é fujão, não É, tinha uma munição lá atrás Segura aí, segura a ponta aí Não me importe se eu faço E aí, Gammon, boa noite A todos aqueles que eu não perguntei Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Como é que você está passando a vida? E se vocês estão pegando cover? Tem ninguém aqui? Ah, tem sim Desculpa aí Cover to cover, cover to cover Rolamento, rolamento Rolamento, rolamento Ih, derrubaram o Kim Morri! Rolamento! 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 Rolamento pra trás! Rolamento de novo Salve o Kim! Salve o Kim! Cadê o Kim? Tô flanqueando a gente aí Não, não Ih, caralho Não vou ajudar não, mano Calma aí, velho Cabecinha Põe a cabecinha aí Aí sim Aí sim Levanta, levanta Você foi escolhido, rapaz Você ganhou um prêmio alto Ih, ele morreu Nécaa Que, que? Mentira, mentira, mentira Mentira, tava com a serra, velho Oh, mentira, velho Mentira, mentira, mentira Mentira demais, velho Ah, voltou aqui, velho Ah, nossa Agora eu tô triste pra caralho Mentira, mentira, mentira E aí Dá pra ficar aqui? Yeah, yeah It is over, Anakin I have the high ground Puta, mas agora eu não tô lá pra jogar granada Fudeu Segura o dedo, hein, safado Derrubaram o King Kataguiro de novo, velho Receba Como que ele não morreu? Cadê? Cadê? Calma Surpreta, maldito Fale o King Kataguiro de novo Ah, não é? Parem de morrer imediatamente Squadiga 1 Ha! Boa, boa time Cadê? Cadê a bala? Bala, 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 bala Cadê a bala? Essa aqui tá com mais bala Vou com essa aqui Cadê? Linha ali no fundo, no fundo! Headshot, headshot! Cover to cover, cover to cover! Guerra é frenética, guerra é frenética! Toma! 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 Pum, te esgrilo! Eu dei 3 corinhadas nele, ele me deu uma, velho! Caralho, velho! Maldito! Eu nunca mais vou tentar ir de perto com alienígenas! Não dá, velho! Esse cara é sinistro, mano! Malditos alienígenas! Acabarei com todos! Enrolamento! Aí sim! Renata! Bum! Aí sim! Risca um grupo! Beleza! Pronto, pronto, pronto! Ah, é bombada, velho! Todo mundo vê esse universo aqui é Giga, velho! Esse cara é tudo Giga nesse universo aqui! Pega o fujão aqui, velho! Aí sim! Pega o fujão aqui, velho! Aí, velho! Aí sim! Tá lá, tá lá, tá lá! Cuidado, cuidado, cuidado! Lance, lance, lance a granada! Colocie um pé apaixonados! Fica 80 yaht! Não trez! Chifra que você soube! Seja 80 já, velho! Tem aquele que esteja te abanando! Eu esqueci de conseguir! Em vez de conhecer! Aqui pra fazer esse cobertor! samh! Nossa! 郵 me parece que você achou... Vamos, Carmine, meu cara, firmeza É aqui? Esquadrão Delta Tá tudo bem, hein, gente? Vocês sabem que o caminho é pra lá, né? Por que vocês estão parados aqui? Ok, fica aí, então Eu vou sozinho, só no player Controle, aqui é o Delta Temos contato visual com o alvo Possivelmente mortos em combate Não há sinal do ressonador Entendido, Delta, continuem procurando Roger, Delta, keep searching Temos aqui Foda-se, meu irmão Onde você botou um código aqui? Nem tem teclado Eu ia encerrar ele, mas eu fiquei com medo Fogo no buraco Cadê o cara que tava aqui? Caraca, chegou mó bonde, velho Isso que eu fechei um buraco ainda Gente, gente, né? Sem clankar funciona? Fica na posição de vocês Beleza, a planta A planta tá dando cover Polinígena, né, velho A planta Aí, ó Tá na cabeça dela, mira É brincadeira, negócio desse A planta é de titânio A planta, essa planta Queria fazer um colete com ela Outro buraco, velho Peraí, deixa eu te fazer Peraí, carregando minha vida aqui Vai Pega a cabecinha Tá morto, tá morto Cover to cover Cover to cover Foi isso que ela disse Literalmente já que foi ela Ah, eu vou morrer Não Puta que pariu O que eu tô fazendo? Não, Marcos Era pra pular pra frente E não pegar cover, velho Tá, abre a porta, essa porra Controle, aqui é o Delta Temos contato visual com o Alpha Possivelmente mortos em combate Não há sinal do ressonador Respeitar, por favor Obrigado Entendido, Delta Continue procurando Meu pai tá dando o seu melhor aqui Verifica os corpos próximos ao buraco Eu vou abrir a porta Eu tenho o código Caraca, o cara é tão bom Que ele põe o código no vento aqui, velho Ah, já vou ficar aqui do lado, essa porra Abre esse buraco aí Abre esse buraco aí Que eu vou explodindo, porra Humilação Humilação Flanquete Opa Pronto, pai Não me importo se eu for O que ele falou? Pronto, pai Eu não tenho mais granada Eu não tenho mais granada Ah, cair um power pros caras É foda, né, velho Peraí, Dom Peraí, Dom Peraí, Dom Levanta, Dom Levanta, levanta Volta, porra Volta, caralho Peraí Ah, o Dom morreu de novo, velho O imprestável é você, hein, Dom? Meu amigo Top 10 inúteis você Aí, ó Aí, ó Você não é o pai aqui, né, velho O grande engrenagem da guerra Não, insano é demais, velho Insano você toma um tiro e você cai, velho Que é assim que a guerra vai pra jogar é um inferno Quero munição, aí vem munição Sem munição a máquina aqui não sai fazer nada Que calor dos infernos Bem, pode ser o alfa As plaquetas sumiram Isso é o ressonador? Não E agora? Vamos pegar aquele ressonador Marcos O que você acha? O que eu acho Pode ser o alfa Ou os locusts tentando nos pegar Só há uma maneira de saber Ainda bem que eles não traduziram o locust Nosso próximo alvo é a casa dos soberanos Logo à frente Vamos Imagina Os lagostas Os lagostas Estão tentando nos pegar Esses lagostas Malditos Ih, caralho Sua metralhadora Cordeu Corre, corre Corre, Marcos Corre, Marcos Já tô aqui já, velho O pai tá treinado Olha lá, olha lá, olha lá Ah, ele virou a metralhadora pra cá Vai, gente, eu tiro nele aí, velho Ah, metralhadora troica Cabelê, Leila, Leila E aí, Iago Tanca aí, caralho Algo mais? Lagostas no flanco Lagostas esquentando Caraca, eu tô com uma bala cheia, velho Tu não joga... Joga o Escape from Tarkov, o jogo é mega realista Só que na era moderna, Mordy Island realista Aqui na Idade Média Eu já vi muita gente do no Rage nesse Escape from Tarkov Tarkov Gente, pega a cover, velho Vocês são imbecil, mano Pega a cover, velho Caraca, velho Quem tiver gameplay no PC e quiser jogar co-op, hein Comigo, velho Tô aceitando Porque a máquina é incompleta, imbecil Lagostas no alvo Passa na frente da bala, mesmo Vamos lá Essa trilogia aqui tem 50GB, velho Pesado Ah, só eu não consigo subir na parada, né Ah, beleza Então eu não queria subir mesmo Eu vou do jeito normal, então Eu vou jogar a saga toda, mano Do 1 ao 5 E depois o Tactics Eu queria granada, sabe É, então Eu seria tão feliz se eu tivesse uma granada Cadê, cadê, cadê Cadê o buraco Lá, 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 lá Granada, granada Fogo no buraco Pou Oxe, ele explodiu Minha granada não explodiu Veio com defeito, velho Vocês viram? Caralho, que porra foi essa, mano O cara tá aqui dentro, velho Esmaga o que? Ah Caralho, quebrou minha coluna Caralho, quebrou minha coluna ali, velho Minha granada não explodiu ali, né Claramente quebrou o jogo Calma aí Vai abrir ali, né Olha lá Buraco da lagosta É, caiu lá atrás, agora que eu vi Tag cover aí, meu filho Vai fugir Vem, vem, vem Vem Atira sem olhar pra você aqui Ó Prá Pera aí Na cabeça Onde, 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 onde Lá, lá, lá Fogo no buraco Esses caras são buraco de gloom Esses caras são buraco de gloom Lá, vai Caraca, Carmine, pode me empurrar aí, velho Ah, é ele Ah, e mais um buracolas, né, velho Ah, é ele Para de falar aí sim, velho Vamos lá Entrogação de tiro nas lagostas Matou, boa Lagosta caiu, lagosta caiu Falta uma lagosta Lagosta no ponto Vamos pegar a munição Se tu morre no escape front da copa, tu perde tudo O que tu levou pro campo Tipo, levou um mega colete, capa, uma mega arma mega fodona E morre com tiro Perde tudo Que bosta Ah, é foda Eu queria imaginar que já era hora de termos descoberto algum tipo de defesa Ah, o comando já tentou de tudo, mas nada funciona Eu queria granada Eu costumava ter pesadelos com aquelas coisas quando era criança Merda, eu ainda tenho Só queria lagostinhas Vai ter que ter mais granada aqui, não é possível O jogo só me deu duas Para tudo esse buraco Opa Esse Gears é o primeiro Para baixar no Game Pass é o HD Collection, acho Aqui é uma munição atrás que eu não peguei Aqui é a granada Com certeza eu ia vir aqui no meio do tiroteio para pegar a granada Vocês foram, gente Cadê meu esquadrão, mano? Aqui Peraí, munição, munição Tá cheia Só tostando o buraquinho na lagosta Ah, Tom Parece que vamos ter que nos separar Mano Eu como um bom canhoto que sou Vou pela esquerda Fênix Você e Carmine vão pela esquerda Tom e eu vamos pela direita Sim, senhor Esquerda, velho Em frente Não vai lá, Carmine Volta, Carmine Volta, Carmine Volta, porra Volta, caralho Não, Carmine Não, Carmine O que você está fazendo? Puta que pariu, né? O cara está jogando para o time das lagostas Peguei um Lagosta caiu Lagosta No chão Levanta Carmine, derruba a minha treinadora Para os caras aqui Olá, tudo bem, amiguinho? Como você está do outro lado da janela aí? Tudo bem? Espero que você esteja tendo um dia Muito agradável Porque você está prestes a morrer Vem me pegar Vem me pegar Vem me pegar É, eu nunca tinha visto a dublagem do primeiro Gear Na verdade, a dublagem só do tutorial que eu vi Do Gears 4 Não, no Gears 4 eu estava dublado, na verdade Então só do Gears 4 que eu vi a dublagem Na época que eu joguei isso aqui Era só a legenda em inglês mesmo Que bom que eles dublaram tudo Porque é uma saga muito boa E aí, galera? Tem outro ninho novo ali Com o vigia Na direita Mate ele primeiro Bota a cabecinha aí, mano Espera aí Reloading Espera aí Respirar um pouquinho aqui a vida Vai, vai, vai Põe a cabecinha de novo aí Corra, Marcos Corra, Marcos Corra, Marcos Parou aí Parou, parou Lága uma escaridora Lága uma escaridora Rapaz, sai daí Cadê? Cadê o outro? Não tem visão, gente Descendo Shire? Leboff? Ué, velho Cadê o cara, mano? Eita, porra Aonde? Caralho, o cara surgiu das cinzas aqui, velho Caralho O cara surgiu das cinzas aqui Ele é um chileu ninja, velho É lagosta ninja Da aldeia das lagostas, né, velho Caralho, velho O cara surgiu, velho É, vou morrer de novo, já Mas como a máquina é boa Pô, mas eu fui ali Eu olhei, velho Não tinha ninguém, velho Eu? Hehehe, boy Olha a granada aí, pessoal Eu não vou nem comentar Ué, ué, ué Mata o ninja Morra, ninja Morra imediatamente Vou descer de novo Atento pelos ninjas agora Ali é o Carmine, beleza Algum ninja aqui? Tô vendo você aí, rapaz Eu vejo você aí, rapaz Eu vejo você aí pronto Para levar uma serra Sangue, vísceras Só mais um dia de trabalho É, bicho Buraco, buraco, buraco Aonde? Temos locustes se aproximando Nossa, lá tu tá caído, velho Não dá pra jogar granada, não Alguém sobe naquela troika É, então Aventa caridora, aventa caridora Tô subindo, tô subindo Vai, 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 vai Tá na lava do show, galera É difícil pra caralho mirar isso aqui Boa, Dom Moleque louco Mas ninguém dá cover nessa porra, né, velho Ah, o cara aqui ensinou de mim, velho Morri Cheio de saúde, cheio de saúde Ah, já tá vindo outro cara aqui, velho Supresse, supresse O bom é que essa arma aqui não esquenta Ela só começou a esquentar no terceiro jogo, eu acho Então Bom trabalho, homens Agora vamos achar o ressonador Vamos É Tem uma coisa batendo na porta aí, gente O reforço é um cara, velho Eu achei que havia em cinquenta, não jogou aqui granada Boa Achei que havia em cinquenta, maluco, velho É, a lagosta bombada A lagosta bombada sinistra na furtividade É isso aí, Matheus O rádio continua em silêncio O rádio continua em silêncio, câmbio Entendido Dom Vênus Vocês procuram por uma entrada Carmine e eu ficamos para suprimi-los E o Alpha Se pudermos, salvamos eles O que é 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 que é